A CIDADE NO BRASIL 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 Chegou? Notou alguma desafinação, alguma tecla? Tá tudo ok, eu acho, né? Então tá Vamos lá Será que esse rodo não existia? Estava do meu lado, mas eu não sei Tá bom Simbora Bota a primeira parte dela Só pra eu ver se entra na segunda ali Depois do riff Ou só no Qual é que é o nome dessa música? É do sonhador, né? Na verdade é na parte que entra o Calmaria De novo quando ele volta a cantar lá Tá bom Música Teve uma sétima de Ré ali que entrou mais. Vai de novo. Música Só o finalzinho ali. Música Beleza. Achei foi lá. Música 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 Eu acho que é só na primeira parte ali, né? Música Só o comecinho. Se for só o comecinho, valeu. Música 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 Esta parte é aquela parte que entra aqui, né? Tá ligado esse acorde ali? Tô. Eu tô dando essa intenção aqui, ó. Ó. Onde é que tá aqui? Peraí, então, que eu vou ver. Ahn... Meu bem... Tá, mas ali tu botou mesmo? Qual é a segunda volta? Qual é que é essa nota? Vou te dar, é mi, mi... Qual é que é a que muda aí? A que muda, qual é a que muda? A ponta que muda. Aí cai... Meu, é só a caída, velho. É... Tá num Ré sustenido, cai pra Ré. E aí cai... Continuando? É o mesmo acorde, só vai caindo aqui, ó. É Ré sustenido, Ré, Dó sustenido. Tá. E... Lá menor. E Lá menor. E Lá menor. Tá, beleza. Então é isso aqui. Só que daí é aqui, ó. Daí é Lá. Lá... E Lá menor. Isso aí, velho. Massa! Isso aí, velho. Vamos gravar valendo agora. Eu acho que valeu, só dá uma olhada no sustento de uma nota do primeiro Mi, aliás da segunda volta do Mi. Meu bem, onde ficou o amor? Então me explica por favor, meu bem, onde ficou o amor? Onde está? Vou procurar, mas acho que não dá pra ver. Quero tentar só pra sentir o que eu não mais sentia, ir em busca daquela alegria e descobrir o segredo para a sanidade e acabar com a nossa vaidade. E agora, tá onde está? Vou procurar, mas acho que não dá pra ver. Quero tentar só pra sentir, só pra sentir.